Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje nós estamos encerrando o nosso especial Mesozoico, Dinossauros e Muito Mais, falando sobre o Cretáceo Superior, que vai de 100 a 66 milhões de anos atrás. E nós vamos tentar responder também porque aqui no final do período, muitos dinossauros, além de todos os pterossauros, mosassauros e plesiosauros, foram extintos, mas não as aves ou as cobras e os sapos. Mas antes, vamos conferir como estava o mundo nesta época. Duas tendências que começaram no Cretáceo Inferior avançam durante o Cretáceo Superior. A separação dos continentes no Hemisfério Sul e o aumento no nível do mar, causado por um aumento na temperatura global da época. Os mares internos, aqueles dentro dos continentes, se desenvolvem ainda mais. Além disso, a África se separa por completo do Brasil, a Antártica migra em direção ao Polo Sul e a Austrália começa a se separar da Antártica. A separação entre o Brasil e a África foi um momento de intensa atividade tectônica e vulcânica no nosso país, levantando algumas cadeias de montanhas, como por exemplo a Serra do Mar, na região sudeste. No começo do Cretáceo Superior, ocorreu um evento menor de extinção, chamado de extinção do Senomaniano-Turuniano, porque, bem, aconteceu entre os estágios geológicos Senomaniano e Turuniano, há mais ou menos 94 milhões de anos atrás. Esse evento ocorreu provavelmente por conta de um declínio na concentração de oxigênio nos oceanos, que durou cerca de 500 mil anos. As consequências foram sentidas por vários grupos de animais, mas especialmente os marinhos. Leossauros e cerca de 27% das espécies de invertebrados marinhos foram completamente extintos, bem como a maioria dos ictiossauros. Esse evento de extinção acabou dizimando boa parte dos répteis marinhos da época, mas como depois de um evento de extinção sempre vem um de diversificação, isso acabou abrindo caminho para um domínio de um outro grupo de répteis marinhos. Os Mosasauros. Eles foram os maiores lagartos de todos os tempos, e já tinham surgido no mundo alguns milhões de anos antes da extinção do Senomaniano-Turuniano. Se quiser saber tudo sobre a história evolutiva dos Mosasauros, nós já fizemos um vídeo sobre esse assunto e vamos deixar linkado na descrição. Os últimos ictiossauros do mundo acabaram sendo extintos 4 milhões de anos depois do evento Senomaniano-Turuniano, provavelmente por competição com um novo grupo de plesiosauros, os Policotilide. Esses animais eram do grupo plesiosauroide e possuíam um focinho bem alongado e fino, parecido com o dos ictiossauros, o que sugere que eles tinham uma estratégia de captura de alimento bem similar. Durante o Cretáceo, grupos modernos de peixes também evoluem e colonizam o ambiente de mar profundo. Alguns dos grupos que surgem nessa época incluem a Ordem Estomiformes, que inclui peixes dragões e peixes machadinha, que eu estudo no meu doutorado, inclusive. E a Ordem Myctophiformes, formada pelos peixes-lanterna. Um animal incrível que apareceu nessa época foi o Arquelon, simplesmente a maior tartaruga de todos os tempos. Ela poderia atingir cerca de 4,5 metros de comprimento e mais de 2 toneladas de peso, e provavelmente se alimentava de invertebrados marinhos. Só sua cabeça tinha 80 centímetros de comprimento. E falando em gigantes, no Cretáceo Superior viveu também o Parapusósia, o maior amonite de todos os tempos. Seus fósseis são encontrados amplamente pela África, América do Norte e Europa, e ele poderia atingir até 2,5 metros de diâmetro de concha. Em Terra Firme também surgem vários novos grupos que vão mudar para sempre a vida animal no planeta. Um deles é Formicoidea, o grupo das formigas. Dá para imaginar que até esse momento da história da Terra ainda não existiam formigas no mundo? Pois é, a nossa linhagem dos mamíferos é mais antiga do que a linhagem das formigas. Aparecem também as primeiras abelhas do mundo, que desde o começo de sua evolução se deram muito bem com as plantas angiospermas, aquelas que produzem flores e frutos. Inclusive, é muito legal observar como a evolução das abelhas modificou as angiospermas e vice-versa. Isso é chamado de coevolução. Nessa época também ocorre uma grande diversificação dos mamíferos, que passam a ocupar diferentes nichos ecológicos, como os delteróida, que eram carnívoros, os estagodontide, que eram semi-aquáticos e possivelmente se alimentavam de moluscos, e chovalteria, que eram herbívoros e tinham uma dentição mais especializada para consumir plantas. Os Coristodera, aquele grupo que comentamos ser um fóssil vivo do Jurássico, continuam se diversificando no Cretáceo, atingindo seu ponto máximo de diversidade. Um Coristodera interessante é o Campsosaurus, um animal com focinho bem alongado e modo de vida similar ao dos atuais gaviais, e vai inclusive sobreviver à extinção no final do período. Nessa época surgem também os primeiros registros fósseis de animais que certamente são cobras. Um animal chave nessa questão é o brasileiro Tetrapodophis, que foi descrita como uma cobra de quatro patas, mas um trabalho recente de 2021 sugeriu que ela fosse, na verdade, um Dolicosauro, um animal ligado à evolução dos Mosasauros. Infelizmente, estudar esse animal atualmente é impossível, já que o fóssil foi contrabandeado para um colecionador na Alemanha e, neste momento, não está disponível para nenhum estudo científico. Não é só o Birajara, mas Tetrapodophis bilongos de BR também. Outra família de cobras com patas do Cretácio Superior é Simoliofiid, formada principalmente por animais marinhos do Oriente Médio, e mantém as patas traseiras preservadas. Um dos grupos com maior sucesso evolutivo durante o Cretácio Superior é Crocodilomorpha. A linhagem Notosúquia tem um particular sucesso nessa época, com vários animais bem diferentes encontrados principalmente aqui na América do Sul. No Brasil mesmo, nós temos vários. O Baurosucos, por exemplo, era um predador terrestre que atingia cerca de 4 metros de comprimento e devia ser bem ágil em terra firme. Nós já falamos sobre o grupo aqui também, inclusive com a participação do Pirula, um especialista nesses crocodilomorfos. Uma outra linhagem interessante de crocodilomorfos carnívoros é a família Cebeside, que de vez em quando é recuperada como próximo dos Baurosucidios e de vez em quando como uma linhagem independente. Eles também eram da América do Sul e chama atenção o fato de eles terem sobrevivido à extinção do final do Cretácio, sendo extintos somente no Mioceno. Aqui na América do Sul, muitos crocodilomorfos ocupavam nichos ecológicos que hoje são típicos dos mamíferos. Por exemplo, o pequeno Marilha Sucos era um onívoro generalista do interior de São Paulo, com hábitos alimentares parecidos com o de porcos atuais. Eu já publiquei um artigo sobre a dentição desse animal. Vamos deixar linkado aqui na descrição. Outro Nautosuquio bizarro do interior de São Paulo é o Armadillo Sucos, cujo nome significa crocodilo tatu, por conta do seu revestimento ósseo nas costas. Seus dentes também eram bem estranhos e sua alimentação era provavelmente onívora. Já o grupo Nelsúquia, que inclui os crocodilos atuais, também se diversifica durante a segunda metade do Cretácio. Uma família interessante que aparece nessa época é Girossaurid. Alguns membros dessa família eram terrestres, mas a maioria era aquática ou semi-aquática, e eles também sobrevivem à extinção do final do Cretácio. E um dos maiores crocodilomorfos de todos os tempos aparece no final do Cretácio, o Deinosucos, que poderia ultrapassar 10 metros de comprimento e pertencia ao grupo Aligatoróide, o mesmo ao qual pertencem os atuais jacarés, como o jacaré do Papo Amarelo e o Alligator do Mississipi. O grupo dos Pterossauros sofre com um grande declínio de diversidade nessa época, e apenas duas grandes linhagens sobrevivem no mundo. Esse declínio na diversidade de Pterossauros já foi interpretado como relacionado a uma competição com as aves, mas hoje em dia essa causa foi descartada. Os reais motivos pelos quais os Pterossauros estavam desaparecendo gradativamente do mundo ainda não são compreendidos, mas é possível que mesmo que o asteroide não tivesse atingido a Terra, eles teriam sido extintos pouco tempo depois. Os maiores Pterossauros da história são todos dessa época, representados principalmente pela família Asdarquídea. O mais famoso desse grupo é provavelmente o Quetzalcoatlus, da América do Norte, cuja envergadura de asas podia ultrapassar 10 metros de comprimento e que, quando de pé no chão, era da altura de uma girafa. Mas ele não era o único Pterossauro gigante desse grupo. Outros dois Asdarquídeos, o Hatsygopteryx, da Romênia, e o Aramburgiânia, da Jordânia, também tem fósseis que sugerem que eles poderiam atingir um tamanho semelhante ao do Quetzalcoatlus. Existem alguns questionamentos sobre as reais capacidades de voo desses Pterossauros imensos. Um ponto chave para entender o voo desses animais é estimar bem seu peso, o que é algo muito difícil. Trabalhos do início dos anos 2000 estimavam o peso desses animais em mais de 400 quilos, o que tornaria inviável o seu voo. Mas trabalhos mais recentes estimam seu peso em cerca de 200 quilos, e afirmam que eles poderiam, sim, voar ativamente. Já a outra linhagem que ainda estava viva, a Pteronodontóidea, também se diversifica nessa época. Uma família que aparece nessa época é Nictosauridi, um grupo de Pterossauros associados a ambientes aquáticos que perderam quase todos os dedos da mão, sobrando apenas o dedo da asa. Alguns deles, como Nictossauros, tinham uma enorme crista bifurcada na cabeça. E um dos Pterossauros mais famosos do mundo, o Pteranodonte, também é dessa época. Ele foi descrito ainda no século 19, e também era um animal de grande porte para um ser voador, com cerca de 7 metros de envergadura de asas. Ele não tinha dentes na boca, e provavelmente se alimentava de peixes e invertebrados. Agora, os dinossauros não só não tiveram nenhuma grande redução de sua diversidade, como continuaram originando vários animais incríveis. Começando pelos Terópodes, a família Abelissauride se diversifica bastante no Cretáceo Superior. Nós temos, por exemplo, o famoso Carnotaurus, uma das estrelas mais recentes da franquia Jurassic World, e o Picnonemossauros, do Mato Grosso, aqui no Brasil, que de acordo com pesquisas recentes, era o maior Abelissauro do mundo, podendo atingir cerca de 9 metros de comprimento. A família Spinosauride dá origem aos seus maiores membros no Cretáceo Superior. Aqui no Brasil, o maior dinossauro carnívoro conhecido é o Spinosauridio Oxalaya quilombensis, do Maranhão, que podia atingir de 12 a 14 metros de comprimento. Mas o maior Spinosauridio dentre todos era africano, o famoso Spinosaurus, do norte da África, cujas estimativas mais recentes apontam para um tamanho entre 15 e 16 metros de comprimento. O grupo Cárcarodontosauria também dá origem a novas espécies. A família Neovenatoridia estava representada por animais como o Megaraptor da Argentina, que inicialmente foi descrito como um Celurosauro e interpretado como tendo garras de raptor, como se fosse um Dromeossauridio. Mas hoje sabemos que ele era do grupo dos Cárcarodontosauros, e suas garras enormes ficavam nas mãos. Já a família Cárcarodontosauride também dá origem a alguns dos maiores dinossauros carnívoros de todos os tempos. Aqui na América do Sul, nós tínhamos o Giganotosaurus, que podia atingir 13 metros de comprimento, e que já falamos sobre ele aqui no canal. E também o Mapussaurus, que era um pouquinho menor com seus 12 metros de comprimento. E lá na África, o Cárcarodontosaurus, que dá nome ao grupo, aparece como predador de topo, tendo um tamanho semelhante ao do Mapussaurus. Os Cárcarodontosaurídeos foram extintos no começo do Cretáceo Superior, e eu fui um dos autores de um artigo que revisou alguns dentes atribuídos a Cárcarodontosaurídeos mais novos do final do Cretáceo Superior. Mas nós concluímos que esses dentes eram, na verdade, dentes de Abelissauros. A família Tyrannosauride, que vai dar origem aos maiores dinossauros carnívoros do Hemisfério Norte, surge no Cretáceo Superior. O mais famoso, claro, é o Tyrannossauro Rex, da América do Norte, que atingia de 12 a 13 metros de comprimento e 4 metros de altura na região dos quadris. Mas outros Tyrannosaurídeos também atingiram tamanhos parecidos, como o Tarbossauros, da Mongólia, e os Unchentiranos, da China. Indo agora para o grupo dos Maniraptoriformes, aqueles que estão mais próximos das aves, nós também vemos uma grande diversificação. No grupo Ornitomimossauria, por exemplo, surge a família Ornitomimide, que vai dar origem a alguns dos dinossauros com aquela cara de avestruz, como o Galimimus e o Ornitomimus. Eles também eram os dinossauros não-avianos mais rápidos do mundo, e estimativas de sua velocidade apontam para algo entre 50 e 80 km por hora. Outro dinossauro bem curioso do grupo Ornitomimossauria é o Deinoqueiros. Seu nome significa mão terrível, porque suas garras foram inicialmente pensadas como pertencendo a um enorme dinossauro carnívoro. Mas análises posteriores mostraram que ele era na verdade um gigante onívoro, se alimentando de pequenos invertebrados e plantas. Ele também atingia mais de 11 metros de comprimento e quase 4 metros de altura, o que o torna apenas um pouco menor do que o Tyrannosauror Rex. Dentro do grupo Mani Raptora, no Cretácio Superior aparece a família Teresinosauride, que também tinha espécies gigantes. A maior delas era Teresinosauros, um animal com até 10 metros de comprimento que é conhecido por ter as maiores garras dentre todos os animais, que podiam ultrapassar 50 cm. A função dessas garras ainda é debatida, mas atualmente acredita-se que elas eram usadas principalmente para puxar plantas durante a alimentação. Outro grupo de Mani Raptora que se diversifica bastante nessa época é Ovirraptorossauria. O próprio Ovirraptor, que dá nome ao grupo, é dessa época. E seu nome, que significa ladrão de ovos, foi dado porque os pesquisadores acharam inicialmente que ele se alimentava de ovos, mas depois foi descoberto que o fóssil representava um dinossauro cuidando dos seus próprios filhotes. O maior Ovirraptorossauro é conhecido ao Gigantoraptor, da China, que podia atingir de 8 a 9 metros de comprimento. Falando agora sobre os raptores, da família Dromelsauridae, no Cretáceo Superior aparece um dos dinossauros mais famosos do mundo, o Velociraptor, que era um carnívoro relativamente pequeno, do tamanho de um cachorro médio. Nessa época aparece também a subfamília Rausca raptorine, um grupo de raptores de hábitos semi-aquáticos. Um parente próximo deles era o Brasileiro e Pupiara, que já comentamos aqui no canal. O grupo das aves dá origem a algumas espécies associadas a um ambiente aquático, marinho e de água doce, e que ainda possuíam dentes na boca, como Esperiornites e Ictiornis. E no finalzinho do Cretáceo aparece pela primeira vez o grupo chamado Neognat, que inclui todas as linhagens de aves modernas, mais os seus ancestrais. Os maiores dinossauros do mundo, os saurópodes passam por um evento de transição, e apenas uma das grandes linhagens sobrevive até o final do Cretáceo. Boa parte dos diplodocoides, aqueles saurópodes que eram mais alongados, com cauda bem comprida, é extinta na transição do Cretáceo inferior para o superior, e os poucos que sobram são extintos pouco tempo depois, não chegando até o fim do período Cretáceo. A única grande linhagem de saurópodes que continua viva na maior parte do Cretáceo superior é Titanosauriformes, especialmente o grupo Titanossauria. Um dos maiores titanossauros de todos os tempos é o Argentinosauros, aqui da Argentina, que poderia atingir mais de 35 metros de comprimento e 70 toneladas. Outros saurópodes da América do Sul também eram gigantes. O Dreadnotus, por exemplo, é um titanossauro, também da Argentina, que deve ficar mais famoso em breve, já que ele estará no próximo filme da franquia Jurassic World. Aqui no Brasil, o maior dinossauro conhecido é o Titanossauro Austroposseidon, da região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, que poderia atingir em torno de 25 metros de comprimento. E os Ornitiscos também passam por um grande processo de diversificação, dando origem a alguns dos dinossauros mais legais de todos os tempos. Começando pelos Tireóforos, o grupo dos Estegossauros é completamente extinto, e sobram só os Anquilossauros. O próprio Anquilossauros, que dá nome ao grupo, é dessa época, e ele era um verdadeiro tanque de guerra vivo, cheio de espinhos, armadura óssea e uma bola de osso na cauda. Outro Anquilossauro interessante do Cretáceo Superior é o Saishânia, da Ásia, cujo nome significa bonito, por conta do seu belíssimo estado de preservação. No grupo dos Ornitópodes, surge nessa época a família Adrossauride, os famosos dinossauros bico-de-pato, que vão dar origem a alguns dos maiores Ornitiscos da história. Essa família é dividida em duas linhagens principais, Lambeossaurine, cujos animais possuíam cristas na cabeça, como o famoso Parasaurolophus, da América do Norte, e Saurolofine, que inclui o maior dinossauro ornitisco de todos os tempos, o chinês Xantungossauros, que podia ultrapassar 15 metros de comprimento. O grupo Marginocefália dá origem a duas linhagens interessantes. Uma delas é Paxifalossáuria, formada por dinossauros com um crânio super espesso, e acredita-se que poderiam se envolver em disputas de cabeçadas por fêmeas ou para disputar um território. E a outra é Coronossáuria, que não tem nada a ver com a atual pandemia no mundo, e inclui uma diversidade imensa de formas. A família Protoceratopsidae, por exemplo, era formada por animais de pequeno porte, como Protoceratops, da Mongólia, que já tinham um escudo protegendo a cabeça, mas não chifres. Já a família Ceratopsidae é formada pelos grandes dinossauros com escudos e chifres, que são os meus dinossauros favoritos. Existem duas linhagens principais de Ceratopsidios, a subfamília Centrossaurine, que possui um escudo mais retangular e ornamentado com espinhos, como o Estiracossauros, da América do Norte, e a subfamília Chasmosaurine, formada por animais com escudos menos ornamentados e chifres mais longos, como o Triceratops, também da América do Norte. No final do Cretáceo, o impacto de um imenso asteroide vai interromper bruscamente a evolução de toda essa diversidade de dinossauros. E isso vai mudar para sempre a fauna em todo o planeta. Esse impacto é conhecido popularmente como evento KPG, K para Cretáceo, em inglês, e PG para Paleógeno, ou evento KT, sendo T equivalente a Terciário, uma nomenclatura mais antiga. Uma das evidências mais sugestivas de um grande impacto nessa época é a anomalia do irídio, um metal que é muito raro aqui na Terra, mas bem comum em asteroides. Em rochas dessa época, de 66 milhões de anos atrás, esses têm camadas com uma concentração de irídio até mil vezes maior que o normal. Uma outra evidência é a presença de uma enorme cratera na península de Yucatán, no México, com 150 quilômetros de diâmetro. Essa cratera é compatível com a queda de um asteroide com um tamanho entre 10 a 15 quilômetros, o que gerou uma explosão de cerca de 1 bilhão de vezes mais forte do que as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Com a violência do impacto, uma imensa nuvem de poeira e detritos foi lançada aos céus, cobrindo todo o planeta por meses. Como as plantas e as algas que formam a base das cadeias alimentares precisam da luz do sol para fazer a fotossíntese, esse bloqueio de luz causou uma grande mortalidade nesses organismos, o que levou posteriormente a uma morte de herbívoros e depois de carnívoros, quebrando toda a cadeia alimentar. Mas por que nem todos os animais foram extintos? Por que grandes e poderosos dinossauros como o Tiranossauro Rex desapareceram, enquanto que animais pequenos e frágeis como aves, cobras e sapos sobreviveram? A resposta está justamente aí, no tamanho. Animais pequenos ou de metabolismo lento precisam de menos comida para sobreviver. Logo, ser grande e precisar de muita comida foi uma desvantagem para os imensos dinossauros não-avianos, que ficaram sem comida suficiente durante essa crise. Basicamente, nenhum animal terrestre com mais de 25 quilos sobreviveu ao evento. Então foi isso que acabou com a era dos grandes répteis. Mas a história não para por aí. Como a gente sempre diz por aqui, depois de um evento de extinção, sempre vem um de diversificação. Então se vocês quiserem saber como que essa história continua, deixe aqui um comentário. Assim a gente vai saber que vocês querem ver também um especial sobre o senozoico. E se você perdeu algum episódio sobre a era mesozoica, não perca tempo. Clique aqui para conferir todos. E até o próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.